É, às vezes você morreu. Às vezes você morreu. Seu Lupercio! Seu Lupercio! Eu vim me despedir do senhor. Fiquei sabendo da sua passagem. Foi dolorido. O senhor conseguiu entrar no céu? Conseguiu? Que negócio de passagem? Que passagem desse jornaleco aí fez uma grande de uma mentira e tá debochando da minha imagem. Mas a pessoa olha pra você e faz o quê? Debaixa. Tem que fazer essa. Ai, seu Lupercio. Se eu conhecesse o jornalista, eu ia pagar uma grana só pra ele falar bem de mim. Nossa, que coisa engraçada dessa vida. Que sorte, que estrela que o senhor tem. O senhor tem uma estrela. Como assim? Eu tava falando agora mesmo, eu fico até arreviada. Eu tava falando agora mesmo com a Violeta que a gente tá pensando em abrir um jornal aqui na Vila. Não foi? Eu tava de manhã hoje. Um jornal? Um jornal? É, jornal. Um jornal, papel que abre assim, tá escrito, no dia seguinte embrulha pra peixe. Claro que eu sei o que é o jornal. Agora, pra ter um jornal, tem que ter um jornalista. Dá peninha. Eu fico todo arreviada. Eu fico também, que é do lado de falar. Eu fico... A gente é... A gente é jornalista. Eu só não falei isso pro senhor antes, porque eu nunca vi essa necessidade. Mas eu e o Zé Ricardo nos formamos na faculdade, universidade, University of Caxias, a distância. É, a gente trabalhou... Eu também nunca fiquei me expondo, né? Pra não me expor, não tem necessidade. Também nunca fiquei tirando onda, porque eu nunca liguei pra isso. Mas eu trabalhei também no jornal L.L. Bangu. Trabalhei no The Times The Sacrament, que é saquareme, enfim. Aí já vem o sotaque. E trabalhei... Trabalhei em vários, não foi? Vários, vários. Ganhamos dois prêmios putz. Não seria politz? Não. O putz é pra quem ganhou Nobel, o prêmio Nobel. A gente tem dois. Gente, até não sei onde é que eu botei meu Nobel. Vou chegar em casa daqui a pouco, vou até procurar. Pra ver se eu acho. A gente trabalhou muito em todas as guerras que tiveram no país. A gente estava lá. A gente cuidou agora da eleição do Trump. Derrubamos o Hillary. Foi a gente que derrubou tudo. O Hillary. É. Não, se o senhor querendo, a gente abre esse jornal hoje. Bom, eu, pra dizer a verdade, eu sempre vi vocês aqui, mas nunca vi na TV. Você é muito doido, né, Silo Pércio? Você esqueceu que eu trabalhei anos na bancada do Jornal Nacional. Você nunca me viu do lado de... De... Fátima! De Fátima Bernardes. É? É. Dá boa noite. Boa noite. Viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem te mandou beijo também foi Cid Moreira, que estudou com você no século 1. Te mandou um beijo. Ele é um querido. Ele é. Quer abrir hoje? A gente abre hoje. Eu topo. Vai dar uma melhorada na minha imagem. É. A gente trabalha com jornalismo, não trabalha com milagre, né? Mas dá pra distorcer umas coisas. E quanto isso vai me custar? Senta aqui na nossa santaria. Vem cá. Senta aqui, ó. Bom, o que vai custar mesmo é o seguinte. A gente vai precisar de cem reais pro papel. Ixi. A gente precisa de cem reais pra impressora. A gente tá precisando de cem reais pra tinta. Porque a idade de impressora tem que ter tinta pra sair. Mais cem reais pro mimiógrafo. Papel. Mais cem reais pro papel. Peraí. Eu quero saber se vocês vão colocar na capa uma fotografia minha. Vê aí quanto que é a capa. Porque capa é mais caro, tá? Porque pra botar sua cara na capa, teu olho vaza pra segunda parte. Deixa eu ver. Ainda tem um problema do nome, que é muito, muito grande seu nome. Que é cem reais por litro. Vamos ver aqui. Lu. Seu. 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 Lu. Pé. Pé. Si. Ô. Nossa, ficou muito caro. Deixa eu ver se tem. Caríssimo. Não vai ter. Acho que não vai dar, hein? Não. Me paga depois. Me paga depois. É. Tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas vê se vocês coloquem uma fotografia bem bonita. Não tem? Você não tem? T-Bih Israel. T-Bih Τi. A gente vendeu todos os jornais, cara. A gente tá arrasando muito. Calma, calma que eu tô com uma outra nota maravilhosa aqui. Angélica vai à clínica do doutor Tales Bretas arrancar, remover, vamos botar remover, a palavra é melhor. Remover, pinta. Pinta, isso. Bota a Sabrina Sato também? Não, não vou. Já tá ótima essa matéria. A gente vai ganhar muito dinheiro. São vocês! São vocês os pilantras que eu tô procurando, que tão fazendo fake news? Ao meu respeito. Coitada. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente, eu não sou pilantra, tá? A pilantra é ela. Eu sou, muito prazer, eu sou o Rick, tá? Oi, tudo bem? Eu sou violeta, sou jornalista, freelancer, mas também faço massagem, sexo tanto. São vocês mesmas. São vocês que tão fazendo essas notícias fake news ao meu respeito. Vamos lá. Vou olhar aqui pra vocês, se puder me acompanhar, por favor. Caio Castro vende nudes para pagar dívida no Serasa. Peraí. Não. Peraí, vamos lá. Tira isso aqui da onde? A imprensa tá sendo íntima. Não, não dá pra confiar em nenhum jornal. Poxa, eu tenho uma família, eu tenho uma carreira, eu tenho uma vida. Eu não vou deixar vocês destruírem a minha carreira por conta desse fake news aqui. Não vou. Vou processar, irmão. Eu vou processar o que eu tenho que fazer. Você tá muito nervosinho. Não, não tô. A gente tá tratando você mal? Você tá nervosa? Eu tô pleníssima. Ah, Caio, o que é isso, Caio? Senta aqui pra eu explicar pra você. Eu não vou sentar, eu tô de boa. Vai explicar o quê? Que agir de má fé? Poxa, Caio, deixa eu falar com você um negócio. Não é nada disso. Eu, eu ia, a gente nunca ir mais... Calma. Eu nunca ir mais calma. Eu nunca iria imaginar que você ia ver esse programa. A gente tava até atrás de você, pra você ter o direito de resposta. Direito de resposta. É, gente, criar agora uma coletiva de imprensa pra você dar o seu lado. Calma. Pra você... Tava nem chorando. Pra você dar o seu lado. Coletiva de imprensa, direito de resposta. Isso eu acho interessante. É. Eu acho justo. É. Como é que a gente pode fazer? Seguinte, Caio, vamos lá. Eu acho que você tem que dar um rolé pra você pensar direitinho o que você vai dizer. Pra você não falar besteira e não se arrepender depois. Poxa, o que você acha? O que você acha? Eu vou dar uma volta. Eu vou lá atrás, eu vou dar uma volta e vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Só que nesse tempo, se tiver alguma fofoquinha, algum negocinho com o meu nome, cadê? Eu pegaria. Eu pegaria. Ai, meu Deus. Eu acho que eu pegaria. Ai, acho que eu tô grávida dele. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Não vai dar, vai dar confusão isso. Para, que confusão. Eu acho melhor a gente acabar com o jornal. Como acabar com o jornal? Eu não posso ficar desempregada agora com o bebê na barriga. Ai, meu Deus. Vai. As pessoas ainda falam ficar só com uma versão dos fatos. Violeta, não tem fatos. Isso aqui é tudo de mentira. E o que a gente faz, então? Vamos fechar o Fofoca News. Jovem. Eu sei uma imprensa. Acabou tudo. O jornal vai ser fechado. Por quê? Por que vai ser fechado se você foi o mais privilegiado da história? É porque vocês, vocês, olha, vocês extrapolaram. Vocês fizeram coisas e deram notícias escandalosas. A Vera Fischi tá me processando. Tá lá. São aqueles dois. Pode levar. Pode ir. Meu Deus, corre. Cadê? Corre. Que isso? Ai, que truculência. Cadê a liberdade de imprensa? Eu falei pra vocês não publicarem o fake news. Não falei? Eu avisei. Fake news é crime. Vocês vão ter que pagar. Ai, meu Deusinho do céu. Deixa eu só ajoelhar pra orar. Meu papazinho do céu. Tão lindo que tá aí no céu. Toca o coração desse menino bonito e gostoso pra que ele possa perdoar a gente. E ver que a gente não fez por mal. Exatamente. Eu teria um texto, mas... Deus, eu esqueci meu texto. Só perdoa a gente. Pede ajuda, pede ajuda. Perdoa a gente. Perdoa, meu Deus, perdoa. Perdoa que a gente é mal. Vamos fazer o seguinte. Fui tocado. Eu posso esquecer tudo que vocês fizeram? Posso... Né? Passar um... Deixar uma página em branco aí? Com uma condição. Pode matar a Violeta. Fica super... Não, não vou matar ninguém. Vocês vão prometer pra mim que vocês nunca mais vão soltar fake news por aí. Beleza? Tá tranquilo pra você, Violeta? Não, pra mim tá. Eu não fui nem alfabetizada, moço. Que maravilha. Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. Acabou pra você. Tá? Não vai ter como mais vocês fazerem participação. coisa linda, vai com Deus. Coita linda, tutinho. Ai, Caio, obrigada. Olha, se você quiser passar lá em casa... Extra! Extra! Seu Luperce e Caio Castro são flagrados dentro do carro do Caetano Veloso no Leblon. O quê? Ai! Vou prender. Agora é sério. Pode levar. Pode levar. Meu Deus do céu. Agora vai pra cadeia. Bora. Que isso. Sem novidade agora. Ai, ai, ai. Provas aqui, ó. Vamos. Não tem nada. Não sou, mas eu vou conseguir... Ai, meu Deus, como é que você veio pra fugir da cadeia? Menina? Eu, menino, eu tive que roer um, duas, três paredes eu roei. Três paredes saí roendo, roendo, roendo. Cheguei aqui atrás do trailer, no beco. Ai, gente. E você? É. Eu só não sabe, minha filha. Eu sou muito mais criativa que você. Eu entrei na privada, fiz assim com a mão... Desci no canamento, saí no cano aqui dentro do trailer. No cano? Como é que você entrou no cano pesado desse jeito que você tá? Tá explodindo. Não enviaja. Se o autor escreveu que eu saí no cano, eu saí no cano. Ah, tá. Então o autor vai, escreve que você saiu no cano, então você tá magro. Lógico, porque ele me enxerga magro. Ele já sabe o ator que eu sou. Não é? Não viaja. E você? Com essa cara aí, com essa pele ridícula aí de cobra. Ah, o autor me colocou que corruí toda a parede.